Você já fez pudim na fritadeira sem óleo? Eu vou te ensinar! Eu vou usar uma forma de 16 centímetros de diâmetro. Como a gente não vai assar esse pudim em banho-maria, o caramelo precisa ser bem clarinho para não queimar. Eu vou levar na própria forma meia xícara de açúcar e 4 colheres de sopa de água e vou colocar em fogo baixo. Quando ferver e ficar dourado claro, tá bom. Aí a gente espalha pela forma toda e deixa ali de lado. Vamos fazer nosso pudim. Eu vou misturar 2 ovos, 2 terços da lata de leite condensado e 200 ml de leite, porque é a capacidade que cabe na minha forma. Eu gosto de passar a mistura pela peneira na hora de colocar na forma para não ficar nenhuma pelinha de ovo. Cubro com papel alumínio e levo para a airfryer. Programo 30 minutos, 160 graus. Aí é só deixar esfriar, depois levar para a geladeira e desenformar. Espero que vocês tenham gostado da receita e até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.